Então, gente, o programa de hoje, Vida Noturna, tem quem trabalha à noite, né? Olha só, o Cláudio Dias falou, o programa tá show, Vida Noturna, os ex-banda top, adoro, abraço pra todos aí, é o Cláudio Dias que mandou, a Ângela Faria, meu nome é Ângela Faria, manda um alô pra mim, domingo é meu aniversário, parabéns pra você, ô, tudo de bom pra você, tá? Depois tem uma pergunta aqui que eu queria que você respondesse, ai, eu acho daqui a pouquinho, você tem tanta experiência que você quer escrever um livro? Sim, são muitas histórias, muitas pessoas que eu conheci durante a noite. Vai contar dos assaltos também? Não, é, tive um assalto, não devo contar sobre isso, mas acho que eu queria falar coisas mais... Claro, eu tava brincando com você, porque eles me falaram que você já tinha tido vários assaltos e tudo. Não, eu já fui assaltado, amor, 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 nada, tudo mais, mas eu vou contar tudo no livro. O que que fica da noite, desse trabalho da noite? Bom, foi uma experiência grande de vida, principalmente pelas pessoas que eu conheci e histórias que eu ouvi, então, foi uma das épocas mais interessantes da minha vida. E você, Érica, porque você tem uma coisa, gente, chega Natal, Réveillon, enquanto a gente tá em casa, com a família, tudo direitinho, ou Réveillon, viagem e tal, você tá trabalhando, Nós estamos trabalhando. E aí, o amor é tanto pela profissão que você nem liga pra isso? A gente sente falta, até havia comentado antes, a gente sente falta em datas comemorativas, de estar junto com a família, sim. Mas a gente cria um ambiente agradável no local de trabalho, a gente constrói uma segunda família naquele ambiente e consegue deixar isso agradável, não vira, não é sofrimento, não é sofrido estar... É, o que ele disse é isso, a gente tem que tentar ter uma vida mais leve, mais gostosa. Isso, a gente tem que ir pra... 12 horas de plantão não podem ser sofridas, 12 horas de plantão tem que ser agradáveis, um ambiente bom, saudável. Porque imagina a gente no hospital, internado, pegar uma enfermeira estressada, um médico estressado, nossa senhora. A gente, quem trabalha à noite, qualquer médico que seja, não é só à noite não, mas o dia também, você tem que ter essa consciência de que aquelas 12 horas de plantão, aquele ambiente de trabalho, ele tem que te trazer o benefício de estar, ser num ambiente saudável. E você tá, porque a carinha tá ótima. Olha, a Cristina Mourão Nunes falou, concordo que dormir desestressa, quando estou no meu limite, nada melhor do que dormir muito. Lembro que quando meus filhos eram pequenos, por algum motivo não dormiam bem, minha luta era para manter-me bem humorada no trabalho. Aproveitando, gostei da dica de emagrecimento dos garis, rio muito. É, minha filha, tô precisada. Depois, a Shiva Vilassi falou, graças a Deus, minha filha de seis meses dorme a noite toda, a noite pra mim foi feita pra dormir e pra você responder a Ludmar Lilia. E quem dorme demais? Meu pai dorme toda hora, ele vai ao mercado, enquanto nos espera, ele dorme, se deita depois do almoço, dorme, no final de semana ele dorme. É, pode isso ser prejudicial? Ele está assistindo o programa agora, o senhor tá acordado, né? Agora presta atenção. E quer saber se dormir demais pode prejudicar? Ela é de Uberlândia, fala lá. Realmente, o pai, não sei o nome dela, né, do pai do papai dela lá, mas ele deve estar tendo um sono não reparador à noite. Isso é comum à medida que a gente vai envelhecendo, a musculatura vai relaxando, ele pode desde ter uma sucção interna, que é um esforço respiratório, possivelmente ele já roncou ou continua roncando. O que ele faz então agora? E ele deve ter também, possivelmente, paradas respiratórias, né? Que é uma tendência natural do corpo nosso. A gente com 12 anos era pra ser filho, pai, 24 avôs, 36 bisavôs, ele não precisava mais desse corpo, né? Quando começava a roncar, então o bicho passava lá, comia e acabava isso. Mas o que ele faz de ser um baladário? Ele deve procurar um especialista na área de sono pra tratar disso, que isso é uma coisa, uma das coisas mais comuns é a sonolência excessiva de urna. E no idoso, tá demais associada, a coisa mais associada, mesmo com pessoas mais jovens, é o problema do ronco, de uma rinite, de bobagens como o rinite, que podem destruir um sono. Pois é, gente, e às vezes é só procurar. Agora, gente, shopping, né? Porque o pessoal adora ir pra shopping, né? Belo Horizonte é uma coisa incrível, final de semana é shopping, fica tudo assim, né? E depois que a gente sai do shopping às 10 horas da noite, que fecha, ou 8, não sei, a gente acha que fecha tudo, não. A turma da manutenção continua trabalhando, olha só. As mais de 200 lojas desse shopping fecharam pontualmente às 10 da noite. Mas quem pensa que o trabalho para, está enganado. Isso aqui é uma obra de uma loja grande, que a gente está vendo. Quanto tempo você já está nessa obra? Aqui vai fazer três meses que eu estou aqui. Três meses? É dez. Quantos tem trabalhando aqui com você? Agora, aqui no momento, nós temos, da minha firma, tem três funcionários. E tem os dois ali que estão empreiteiros, que estão aí hoje, e dois pintores. O trabalho rende mais à noite do que de dia, pelo que a gente está vendo aqui? É, normalmente, tem visto que não posso fazer de dia, né? O que você não pode fazer de dia? Barulho. Barulho, né? Barulho, é. Aqui no shopping como eu, você pode fazer barulho. É, talvez, assim, um cheiro de tinta. Certo. Que atrapalhe os clientes lá fora. É muita coisa que não possa ser de dia. Nesse momento, eu estou reassumindo, né, minhas atividades logo após o meu horário de jantar, durante o nosso turno aqui à noite. Nós fazemos inspeção de toda edificação, no que se refere a equipamentos de proteção, de combate a incêndio e pânico, né? São a questão de todos os extintores, todos os hidrantes, as edificações que, dentro da edificação, as obras que estejam sendo realizadas e trabalhos noturnos, né? Quanto à montagem de estruturas. Gente, tá vendo, olha, os meus respeitos, o meu respeito mesmo e carinho pelas pessoas que trabalham à noite. O que ficou desse programa é o seguinte, se você não se adapta de jeito nenhum, vai procurar outra coisa pra fazer, se fica doente e cuida da saúde. Cuida da saúde porque você merece. Agora, Fred, fala rapidinho da banda pra gente terminar. Eu queria agradecer o programa pela sua qualidade, seu carisma, que é fantástico. Ah, que isso. E fazer um pedido. Tem uma frase de Shakespeare que fala que o choro reduz o sofrimento. E eu falo que o sorriso nos coloca mais perto de Deus. Isso. Nós vamos estar fazendo um show beneficente no Teatro Dom Silvério, próxima quinta-feira, e basta você levar um brinquedo em bom estado e vem curtir um show. Do Azex. Quinta-feira. Quinta-feira agora. Aonde, no? No Teatro Dom Silvério. Dom Silvério, que horas que vai ser? Às 21 horas. Opa, então vamos lá. Classificação livre, estão todos convidados, Roberta. Valeu, gente. E é isso aí. Vamos terminar com a música, então? Vamos lá. Ó, tchau, gente. Tudo de bom. O programa de segunda-feira vai ser uma delícia. Seja estilista de você mesma, tá? Seja estilista de você mesma, tá? Você não viu o dia amanhecer A gente conversava sem saber o que você não viu A noite demorou acontecer O pássaro cantou para você E você não viu Você não viu o dia amanhecer A gente conversava sem saber o que você não viu A noite demorou acontecer O pássaro cantou para você E você não viu Volta ao início Volta ao início